Jumaco, boa tarde. Eu perguntei para o Nunes, ele veio aqui antes, a respeito desse último jogo treino contra o Penapolense, que é o último antes da estreia contra o Gama na Série D. Depois vocês vão ter uma semana mais leve que antecede a estreia. E o Veiga falou que é um jogo um pouco mais duro, tanto é que não vai ter nem acesso à torcida e tal. Você está aqui desde o começo, são quase dois meses de preparação até a estreia. Fica um certo receio por ser um jogo um pouco mais duro? Você acha que tem essa preocupação do jogador em não se machucar, até porque não tem um tempo agora de recuperação, igual foi lá atrás, no início dos jogos treino e também no início da temporada? Boa tarde. Eu acho que preocupação a gente tem sempre, né? Mas nada de... se a gente for muito amoroso é mais perigoso ainda, entendeu? Eu acho que aqui não tem problema algum. O risco a gente corre, o risco a todo momento, né? O jogador atleta é assim, a gente está ali treinando, casualmente a gente pode machucar. O caso foi do Carlão aí, que um lance sozinho acabou acontecendo, entendeu? Mas eu não vejo risco nem... Risco pra mim assim não tem, porque a gente é acostumado a estar... Como é que se diz, em jogos, né? Em jogos ele tem esse aí. Jogo treino, você fica mais preocupado por chegar à estreia, todo mundo quer jogar, entendeu? Então é uma preocupação mais só nesse ponto, nesse quesito aí. Mas os amistosos têm sido os bons, então... Esse aí também, eu tenho certeza que vai ser um bom amistoso pra gente se preparar melhor. Gilmarque, boa tarde. Os treinadores costumam falar que o resultado não importa, né? Em jogo treino. E eu lembro que nos últimos anos, pelo menos 2013 e 2014, o Botafogo perdia esses jogos treino e chegava bem no bolestão. Ganhava os primeiros jogos, fez boas campanhas. Agora o Botafogo está ganhando. Tem um significado melhor ainda pro início aí de Série B? Joguei o amistoso e o cara fala que não vale o resultado, mas é... Pra mim, tem o que vale o resultado, né, mano? Todo mundo quer ganhar. Tanto jogador, treinador, todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder. E nesse ponto aí, não sou muito superstitioso, não tenho muito a esse negócio, não. E eu tenho certeza que a gente está indo no caminho certo, as vitórias estão vindo, o que a gente está fazendo por hoje nos amistosos. Eu acho que se os amistosos tivessem sido uns amistosos ruins, não teve movimentação, sem jogada, sem... Um amistoso fraco, vou falar. Se fosse dessa maneira, até que, porra, deveria até ficar preocupado e tal, mas o nosso jogo está sendo uns amistosos bons. Esse último agora foi um... O professor falou pra gente que a gente trabalhou a semana e fez o que ele pediu. Então, a gente está se preparando cada dia mais. Esse contra o Pernambuco vai ser mais uma preparação muito boa, tenho certeza. E pra gente fazer o nosso... Buscar a vitória sempre. Amistoso, o que for, a gente tem que buscar a vitória, que é pra acostumar. E com vitórias a gente vai conseguir o nosso acesso. O Teu Veiga comentou que, por se tratar de um jogo treino, né, não tinha necessidade da torcida vir aqui, até porque a torcida poderia criar uma expectativa muito grande. E aí ele não falou se positiva ou negativa, se a torcida poderia atrapalhar ou ajudar dentro do jogo treino, né. Já que a torcida não pode vir aqui, o que você pode passar pra torcida, que ela está esperando alguma coisa desse time, ela queria ver o time antes da estreia, que vai ser lá em Brasília. O que você pode falar desse time? Ah, que eu posso falar pra torcida, pra todos os botafoguenses aqui, que a gente está bem preparado, a gente está com uma equipe forte, uma equipe que, com certeza, marca muito forte, como o professor Veiga sempre frisou nesse ponto. E uma equipe que a gente está chegando bem ao ataque também, uma equipe que está bem preparada. Eu tenho certeza que, quando começa aí, a nossa torcida vai ver e vai gostar do que está acontecendo. E todos os jogadores estão dando o seu melhor, estamos trabalhando forte. E com o trabalho, eu tenho certeza que a gente vai colher nossos frutos. Gilmarco, o Botafogo, resumindo nesses jogos de treino, ainda não levou gols, né, desde aquele primeiro contra o São Carlos, depois contra o Alemense e o último contra o 15. E muito tem se falado sobre os dois meias, o Elton e o Guaru, que têm se dado muito bem ali na frente. Mas você é o cara que tem que dar o primeiro combate. São dois meias, o Elton vem pra ajudar na marcação. Mas você tem notado que tem estourado muito, e você no Pituca, nessa primeira, vocês volante ali, quando perde a bola o Botafogo, você vê que, pelo fato de ter dois meias, está complicando um pouco mais ou não? Não, não. A gente tem dois meias, o Toto Guaruzinho com o Elton, os caras são muito técnicos. Então, uma hora ou outra, a bola vai... Todas as jogadas não vão ser perfeitas. Então, a gente está ali pra dar essa retaguarda mesmo. E sou acostumado com isso, o Pituca também. Eu, muito mais, meu costume é esse mesmo, estar ali pra dar essa retaguarda pros meias, pro segundo volante sair pra jogar. e é desse jeito que a gente vai conseguir, deixando os nossos dois meias de qualidade mais livres pra criar jogadas, pra não... Que eles criando jogadas, a bola ao pouco vai chegar ali no meio. Então, isso aí não tem problema nenhum.